Bue de benga She's so different, though you left me On the ground, and now Me and Clow, fell in love in you When it comes to you, when it comes to you Vejo algo em ti que eu nunca vi, pai Tens perfeita do jeito que tu és bem Tens perfeita do jeito que tu és bem Se eu não fosses tu, tens-me quem seria bem Era pra ser diferente, algo muito mais intenso Baby, tu és diferente, mas és muito pouco intensa Eu notei a diferença, e o meu logo terminou Dizem que virei bandido, mas isso é só desculpa Não digo que é tua culpa, talvez seja a minha culpa Vou atrás de uma baby que me serve pra bem amar Vem cuidar, desfrutar, vem transar Muita coisa pra dizer, pouco tempo pra dizer Não sei se faz entender Eu te amo todos os dias, todos os dias Tô na via com o Ibi, pensamento tem em ti Muitas vezes se reconheces, o som eu fiz pra ti E enfim, tô no fim, mas pra mim És o início de uma linda história sem um fim Deja-vu, número um, no teu react Diferente dessas mudas, teu sorriso é que me muda, baby Baby, baby, tu me pôs no altismo, o que que tens? Não é distrito, nem avenida, que essas curvas torna o meu homem perdido Se o amor exigui qualquer coisa faz sentido Felizmente fui acerto, conflixaste o cupido Meu passado é totalmente complicado, mas baby Tu és perfeito, acredito Tipo trigo eu tô limpo Mesmo a primavera e vera eu tô limpo, baby Deixa-me te dizer Que tu me fazes bem Tu és perfeita Perfeita, mas do teu jeito Quero estar contigo sempre que eu poderei Estão de frente que tu igualas a mim Vejo algo em ti que eu nunca vi, baby És perfeita, do jeito que tu és, baby Eu não sei se eu via a nós, poderá ter dado certo Mas eu sei que eu vi a tua voz, fez-me ter vivido outra vez E esse feeling nunca passa, tô sentindo também sem graça Fica só por uns instantes, faltam beijos e diamantes Que terias no dedo, caso tudo desse certo O coração era de gelo, sou tu para de reter no certo Orrado, eu não sei Tu sei que me faz tão bem, sei que tu queres tão bem Então não diz que destruíste tudo o que nós construímos Sou teu lock e és minha lock, somos uma variante Deixa-me ser teu amante Sei que sentes, mas tu finges que não Eu me confio no clown Eu até o meu coração Terá-me da solidão Não pode ter sido em vão Porque eu Não estou a aguentar com esse teu olhar Me deixas curado, não consigo parar E às vezes nem pensar em outras coisas Minha mãe tem ignorado quando tu estás do meu lado She's so different, do you left me? On the ground, and now Me and Cloud, I fell in love in you When I comes to you, when I comes to you She's so different, do you left me? On the ground, and now Vejo algo em ti que eu nunca vi, baby Me and Cloud, I fell in love When I comes to you, when I comes to you És perfeita, do jeito que tu és, baby I fell in love in you